Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez. Hoje nós temos um convidado bem especial. O programa da Tamiris é um programa de variedades e eu gosto muito de novidades. E hoje nós temos no programa Halisson Thomas Marques Guerra. Ele é campeão do CrossFit e tem outras coisitas mais que nós falamos e que ele estará falando no programa da Tamiris do dia de hoje. É uma troca de figurinha, né? Nós queremos saber como que é este campeão aqui de Foz do Iguaçu. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade para poder expor aqui um pouco da minha vida dentro do esporte, que o CrossFit é algo que me trouxe aí a, digamos, a visibilidade, mas tem muito lá atrás ainda também para contar. E é verdade. O CrossFit na verdade, quando se fala de CrossFit, ah nós pensamos em corda, aquelas cordas grossas que você fica virando pneu de trator e coisa parecida. Agora é a hora da gente fazer as perguntas para o Halisson e ele estará explicando para nós o que que é o CrossFit. Fique à vontade. O CrossFit é uma junção de três modalidades, que seria a parte de monoestrutural, onde a gente trabalha a capacidade aeróbica, que seria corrida, remo, natação, pulo de corda, o pedal, junção com o LPO, que seria o levantamento de peso olímpico e também o basismo, que seria os deadlift, back squat, os agachamentos, uma parte, digamos assim, da musculação e uma parte do weight lift, que é o levantamento olímpico. E outra parte é a ginástica, que é onde a gente trabalha com o peso corporal, às vezes colocamos uma carga extra, mas é basicamente isso, não tem tanto da corda naval batendo, tombando o pneu, que a galera acha que tem. É muito mais aí a questão da gente trabalhar um levantamento de peso, trabalhar uma consciência de estruturação metabólica do que virar um pneu. É verdade. Quando a gente ouve, né, nós ouvimos falar de tudo isso, nós ficamos pensando assim, e a partir do momento que eu não quiser mais fazer isso, como fica o meu organismo? De que forma que ele vai reagir? É que a gente tem que pensar assim, primeiro o nosso corpo ele foi feito para viver sem movimento. Então o exercício, a atividade física é uma necessidade básica para o ser humano. Então eu acho que a gente nunca deve pensar no parar, no que eu vou fazer, e sim manter uma rotina que se adeque com o seu corpo, com o seu bem-estar. Então você sempre vai buscar uma atividade física que ela comporta a sua rotina, né? Mas parar, parar, eu acho que é uma forma errônea de a gente pensar. Mas o crossfit sempre feito com cuidado, com um bom profissional, exato, como qualquer modalidade. Tem muita gente que fala assim, o crossfit machuca muito e tudo mais, mas para a galera que estuda, tem trazido aí o conhecimento, a gente vê que uma das modalidades que tem maior visibilidade no Brasil é a que mais traz aí lesão, que é o futebol, infelizmente. Só que as pessoas aí, por ver o crescimento exponencial do crossfit, acabou tendo essa forma errônea do pensar aí que é uma modalidade lesiva. Porque a gente tem contato com barra, tem contato com peso, tem contato com movimentos aí de de um nível de dificuldade muito grande, mas é muito mais a questão de como o profissional vai abordar aí o seu aluno, o praticante, para que ele tenha uma boa experiência dentro da modalidade. Até eu estava acompanhando uma matéria esses dias a respeito de a importância do exercício físico, principalmente pernas, para que você amanhã ou depois não venha a ter problemas de demência, principalmente. Exato. O crossfit, ele justamente, ele veio com essa ideia, ele ganhou visibilidade por causa do esporte, que o crossfit se tornou um esporte competitivo. Mas a ideia do fundador, do criador lá atrás, foi o que? Pegar as pessoas que, ex-atletas, pessoas, ex-fuzileiros, pessoas que não tinham mais aí, digamos assim, o desafio da profissão e tudo mais, e criar uma rotina desafiadora de treinamento, para que essas pessoas continuassem em movimento visando a saúde. E aí isso ganhou uma visibilidade tão grande, e eles começaram a trazer isso para um ambiente competitivo, aumentando ainda mais, a, digamos assim, o outdoor do esporte, para que as pessoas vissem, buscassem, buscassem conhecimento, se tornassem aí uma grande academia em pró à saúde. Verdade. Agora, você, desculpa te perguntar, que idade você está? Hoje eu tenho 30 anos. 30 anos, jovem. É casado? É noivo. Noivo. Isso. Então, agora, você começou cedo já no esporte? Com que idade, mais ou menos, que você tomou essa paixão, esse gosto pelo esporte? Na verdade, eu comecei aos 12 anos e para a academia de musculação. Já? Já. Porque eu sofria com sobrepeso, eu era uma criança muito obesa. Então, eu queria mudar o meu estilo, mudar o meu corpo, trazer um pouco mais de saúde. Só que logo ali, dos 12 para os 13, eu fui me aproximando de alguns amigos que faziam corrida de rua. Já com 13, 14 anos, os meninos faziam corrida para melhorar o condicionamento para jogar bola e tudo mais. E nisso, um amigo adentrou o atletismo e aos 14 anos eu iniciei o atletismo. E aí, fiquei uma longa carreira até a minha fase adulta, me formei, tudo graças ao atletismo que abriu essa porta para mim. Te faço uma pergunta, já que você está envolvido com o esporte já há tanto tempo. A gente ouve falar muito em situações de caminhadas. Eu estava vendo já. Eu gosto muito de ver vídeos a respeito de saúde, exercício físico, porque é o meu trabalho também. Mas fala assim, que caminhada não emagrece, que caminhada não resolve muito. Em que a caminhada faz bem? Na verdade, ela ativa o sistema circulatório. Isso vai fazer com que a gente retira os radicais livres, que são algumas ações inflamatórias que o corpo vai deixando, que é o resíduo de alguns nutrientes que vai deixando no sangue. Então, ela vai ativar essa circulação limpando. Mas se você mantém a mesma rotina, a mesma intensidade continuamente, você não vai ter uma melhora do seu sistema cardiovascular, que é onde a gente precisa manter uma manutenção para envelhecer com saúde. Por mais que você levante peso, também é necessário um treinamento cardiovascular, porque a saúde do seu coração é mais importante do que tudo para que você mantenha uma boa atividade. Como está sendo a tua jornada dentro do esporte? Por um todo, como é? Assim, eu iniciei lá atrás no atletismo. Criança. 14 anos e ali me trouxe um mundo, né? Eu digo que ali é onde veio a minha maturidade, onde veio a minha experiência, onde que me formou como homem. Porque dentro do atletismo eu praticava uma modalidade, que é o lançamento do martelo, que é o que me trouxe aí todo o preparo, toda a questão do vencer na vida. Porque quando você se torna atleta desde novo, você começa a almejar coisas que algumas pessoas só vão começar a ver depois de velho. Então o atletismo foi me trazendo essa visibilidade. Dentro do atletismo eu consegui bater recordes paranaenses, eu consegui ir para campeonatos brasileiros, eu consegui ir para GP internacional. Então eu conheci o mundo, literalmente, por causa da modalidade do atletismo. E aí ele me trouxe a possibilidade de estar fazendo uma faculdade, foi onde eu me encontrei profissionalmente, que eu sou educador físico, sou formado em educação física, quase graduado em nutrição, fisiologia, tenho bastante conhecimento nessa área, e que foi o que me abriu a porta para o crossfit também. Bom, então quer dizer que você já acumulou umas medalhas, alguns troféus, coisa assim. Então vamos contar um pouquinho, eu preciso saber como que é a sua vida um pouquinho esportiva. Dentro do atletismo eu acumulei mais de 336 medalhas de ouro, que eu tenho até hoje guardado. O homem não é fraco. Tenho bastante, tenho, aí um das minhas maiores vitórias dentro do atletismo, é um recorde que eu consegui quebrar em 2016, que foi um recorde que há 32 anos nenhum atleta aí do Paraná tinha conseguido quebrar. Então ele estava ali me esperando, e aí eu consegui quebrar esse recorde. E esse ano veio um colega aí de Colombo e conseguiu bater minha marca, que eu consegui aí elevar um pouco do patamar do atletismo brasileiro, rompendo aí que a gente chama da barreira dos 60 metros. Então eu fui o primeiro atleta adulto do atletismo a conseguir quebrar essa margem de lançar um implemento acima de 60 metros. E aí depois disso veio as vitórias dentro do crossfit. No crossfit eu consegui aí a classificação para um dos maiores campeonatos de cross do Brasil, só que infelizmente, véspera desse campeonato, eu tive uma lesão, eu tive uma fratura onde eu consegui sete pinos e uma placa no meu braço. Então depois disso foram quatro anos aí de muita recuperação para hoje estar retornando às arenas aí e podendo performar da forma que eu gosto. Mas consegue fazer os exercícios normalmente? Normal, normal não. Eu tenho uma certa limitação porque foi uma região articular, que é o meu cotovelo, mas não me impede... Porque o cotovelo? Exato. Mas não me impede aí da minha vontade de ver se me parar não. Então eu vou dia após dia ir almejando cada vez ser melhor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de lançamento do martelo, que a gente ouve falar e que você comentou comigo anteriormente. Como é que é isso? O lançamento do martelo é uma modalidade do atletismo onde você vai adentrar um setor. O setor é uma área circular e você vai ter uma gaiola para proteção do público e do atleta. Essa gaiola é aberta, onde você vai iniciar a técnica de lançamento. A técnica de lançamento pode variar. Desde que você respeite esse círculo, você não pode sair para fora dele. Tem um limite ali que você tem que percorrer. Ele é um raio de 2,15, se eu não me engano. Então você vai fazer ali o lançamento, finalizando ele para uma área de gramado, onde vai fazer a queda do martelo. Fez a queda do martelo, vem um árbitro que ele vai aferir a distância daquele raio até a queda do martelo para verificar sua marca. Então é uma modalidade aí que, infelizmente, no Brasil não tem tanta visibilidade, mas é uma modalidade muito gostosa de se praticar dentro do atletismo. Bem, interessante. Como que é o nome da academia? A academia que eu trabalho é a Rinofaus. Nós temos três sedes. Uma fica em Santa Terezinha, uma aqui na República Argentina e a outra na Vila A. É mesmo? São três, então. Três. Você trabalha nas três ou você trabalha em uma só? Não, eu presto o serviço somente para a República Argentina. É a maior que tem? É a maior. Foi a primeira das sedes a serem criadas e dela veio aí essa disseminação do nosso método de trabalho. A academia. Vamos falar do funcionamento desta academia. Que horas começa? Que horas termina? Se tem horário de mulheres, horário para homens ou é juntos? Como que funciona? A gente gosta do CrossFit porque ele é um sistema de comunidade, né? Então a gente trabalha com todos os perfis de pessoas sempre juntos. Mais homens? Na verdade, hoje o nosso maior público é mulher. Eu não acredito. Dentro do CrossFit, o maior público que a gente tem, digamos assim, Para cada turma são seis mulheres para um, dois homens. Então o nosso maior vertente aí é o público feminino. Nosso horário de funcionamento é seis, sete e oito da manhã. Depois nós temos um horário aí da meia-dia e quinze a meia-dia e quinze. E retornamos com os trabalhos aí das quatro e meia da tarde, né? Dezesseis e trinta até as vinte e trinta. Então, sempre trabalhando em formato de classe, então a cada uma hora a gente troca o grupo de pessoal E vai ministrando a nossa aula. As mulheres no CrossFit, elas vão em busca de quê? Daquele corpo perfeito, aquele corpo bem trabalhado? Como que é? Bem definido o que nós falamos? A maioria das pessoas, elas iniciam o CrossFit buscando o corpo. Mas aí elas veem a qualidade de vida mudando, porque o CrossFit é uma atividade que ela te liberta para viver. Então, tipo assim, você ganha muita funcionabilidade. Então você acaba brincando mais com seus filhos, tendo mais disposição, ganhando mais força para fazer sua rotina do dia a dia. Então elas veem com aquele objetivo estético, mas veem que ganha tanta saúde que às vezes ela pensa, deixa um pouquinho a estética de lado para essa qualidade de vida que ela ganha aí com a prática da atividade física. Quanto tempo fica a prática de CrossFit? Uma hora, quarenta minutos? Geralmente as turmas têm duração de uma hora as aulas, né? A gente começa com uma parte de mobilidade para preparar o seu corpo. Tem o personal para... É, a gente vai ministrando, sempre acompanhando de perto para o aluno, desde o iniciante ao avançado. Então nós vamos passar todo um sistema de aquecimento. A gente vai passar uma parte técnica, porque tem bastante movimento complexo. Então a gente vai abordando o aluno, construindo o movimento com ele e sempre gerando um desafio de treino a pós-treino. Vamos falar daqueles homens, principalmente dos homens. O homem gosta de ter massa, né? Ele gosta de ser musculoso, todo saradão. E daí tem aqueles meninos que são magrinhos, magrinhos, magrinhos. Sim. Que é difícil às vezes ter uma massa muscular. O CrossFit pode dar isso a ele? Dá. Ou se não é o CrossFit, qual tipo de exercício pode deixar um homem com corpo bonito ou uma mulher que seja muito magrinha? Na verdade, toda modalidade, sempre que tiver aproximado de uma boa alimentação, ela vai trazer aí para o praticante uma boa estética. Tanto o CrossFit quanto a musculação, ela pode trazer essa vertente estética para a pessoa. Só que aí vai depender de como ela trata a prática da atividade dela, né? O CrossFit, porém, ele está sempre com bastante treinamento de força, treinamento de força corporal. Então, ele traz um controle, uma força e uma proporção estética muito boa. Eu gosto do CrossFit porque ele traz a funcionabilidade que às vezes a musculação deixa um pouquinho de lado. Eu gosto muito da área de musculação. Foi o que me trouxe a adentrar aí para o atletismo, para o CrossFit. Mas eu falo assim, hoje, em questão de funcionabilidade e longevidade. É a modalidade que eu quero levar para o resto da minha vida, é o CrossFit. Então, você gosta? Muito. É um apaixonado? É, eu sou. Vamos fazer o seguinte, Alisson. Vamos falar 2024. Tem projetos? Tem. Nós temos que ter projetos, né? Muitos, né? Projetos, sonhos, né? Mas vamos falar de projetos. Tem algo para 2024, Chá? É, agora, semana passada, eu já iniciei minhas preparações para os campeonatos do ano que vem. Agora, a gente abre... Termina um, começa outro. Já começa, já embalado. Então, não dá... O atleta, ele tem essa pequena dificuldade, que ele não pode ter muito tempo hostil, né? Então, ele tem que estar sempre fazendo, trazendo para si novas projeções. Então, a gente já termina esse 2023 com preparação para esse campeonato, que é um dos maiores campeonatos do Brasil, que é o Torneio CrossFit Brasil. Então, ele vai ter... Para esse ano de 2024, ele vai ser separado em três fases. Então, uma fase online, uma fase presencial e a final, que também é presencial. Então, a gente já tem que trazer uma abordagem de treinamento, pensando nesse ano de 2024. Junto a isso, tem outro campeonato que já estou escrito também, que é o Monster Games. E aí, no decorrer do ano, vai aparecendo mais algumas coisas e a gente mantém essa intensidade de preparação quase o ano inteiro. Você sabe que o nosso calor está intenso, né? Intenso. Está muito quente. E tem muitos... Hoje, que a gente ouve dos médicos, é... Não fazem exercício ao ar livre por motivo do calor. O que você tem para falar a respeito? A questão de tentar não se expor tanto à insolação, né? O sol está muito forte, ainda mais aqui na região de Foz do Iguaçu. E a gente sabe que é uma região que não tem aí um vento muito... Não. Vem um mormaço. O vento, ele fica para... Vem um mormaço ao contrário. Então, uma boa hidratação sempre que for realizar atividade física. Manter uma reposição de eletrólidos, nutrientes básicos. Aí, tomar uma aguinha ali, um exotônico para acompanhar a atividade vai ser legal. Para você evitar a desidratação, fazer uma hidratação aí com água de coco. Comer bastante fruta, aproveitar. Fruta, verdura, legumes. É, melancia, essas frutas que têm bastante água, ela vai auxiliar nesse período quente. A melancia não engorda se comer muito? Ela é uma fruta de baixo teor calórico. Então, aí, digamos aí, 100 gramas tem 30 calorias. Nossa, nada praticamente. É, exato. E é uma maravilha, né? E se você congela ali, geladinha, fica perfeito. Eu tenho por costume. Eu gosto da melancia, sim. Eu gosto de bater com gelo, hortelã e limão. Nossa, refrescante. Bem refrescante. Ou você faz com melancia. Colocar uma couve-manteiga, colocar um kiwi, suco de laranja, mistura. Faz uma mistura de sucos. E bem gelado. Tenta fazer uma aguinha de coco com morango, bem gelado. Sério? Fica maravilhoso. Olha, gente, quantas dicas. Não estavam nossas mentiras, viu? Mas dicas importantes de quem entende, quem é de academia mesmo. Eu vou te deixar à vontade, Halisson, para você deixar aquele recado. Nós estamos encerrando 2023, né? Já estamos aí com o pezinho em 2024. Então, fique bem à vontade. Pode mandar beijo para a noiva, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para quem você quiser. Até mesmo para os chefes. Eu queria agradecer a todo mundo que fez parte do meu 2023, né? Minha esposa, Gabriela. Meus familiares. Meus amigos. Aliás, eu só estou aqui por causa de um amigo que ressoou meu nome aí. Verdade. Pedro, muito obrigado, então, por você estar me dando essa oportunidade. Então, eu só queria agradecer a todas essas pessoas que foram importantíssimas para o nosso 2023. E que 2024 venha muito mais abençoado ainda. Verdade. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente. E boas festas. Igualmente. Obrigada mesmo, Pedro, pela indicação do nosso entrevistado no dia de hoje. Porque assim eu conheci um campeão e um menino de Deus também. Isso faz parte do nosso círculo de amizades. Obrigada mesmo, Pedro, pela indicação do nosso entrevistado no dia de hoje. Porque assim eu conheci um campeão e um menino de Deus também. Isso faz parte do nosso círculo de amizades. Obrigada. Que Jesus te abençoe. Eu vou ficando por aqui com o programa do Atamires no dia de hoje. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL